E aí pessoal, estava aqui alimentando os meus cachorros aqui Aí agora mesmo nós recebemos aqui uma visita de um pessoal que comprou uns cachorros aqui a mim Os misticos de Pitbull Hoje os misticos já estão mais ou menos com entre 3 a 4 meses E eu vou aproveitar e vou gravar um vídeo, já que a cachorrada está toda aqui Gravar um vídeo aí e mostrar para vocês o resultado que nós obtivemos através do cruzamento dos cachorros vira-lata com os cachorros Pitbull Nós fizemos esse experimento pessoal com o objetivo de obter um cachorro melhorado Geralmente o pessoal faz isso com galinha, cruzam galinhas de raça como a laberruja, gigante negro Com as galinhas pé-duro que o pessoal criei no quintal, que a gente chama de galinha caipira aqui no Nordeste E para obter uma galinha melhorada Aí nós fizemos esse melhoramento pessoal com o cachorro, com o objetivo de ter um cachorro com a imunidade do cachorro vira-lata Mas ao mesmo tempo com o porte e a força do cachorro Pitbull Aí nós fizemos um cruzamento entre essas raças e tivemos, na minha opinião, um ótimo resultado Eu estou aqui com a minha misticos de Pitbull, deixa eu ver se dá para vocês verem aí Ela está aqui no chão, a Kiara Mas daqui a pouco a gente vamos levar ela ali para se juntar com os outros cachorros E mostrar para vocês aí, ele junto e falar um pouco aí do resultado que nós obtivemos E porque eu digo pessoal que essa cachorra aqui tem 50% de raça Como é que a gente calcula essa raça? Na verdade isso aqui não é um cálculo correto, não é um cálculo certo Aí o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, uma cachorra vira-lata com um cachorro puro A gente cruza essa cachorra vira-lata com esse cachorro puro E daí a gente diz que essa cachorra que saiu desse cruzamento tem 25% de pureza Depois a gente pega essa cachorra de 25% de pureza A gente cruza novamente com um cachorro puro E aí a gente obtém através desse cruzamento Uma cachorra ou um cachorro com 50% de pureza E se a gente continuar cruzando, a gente vai obter um outro cachorro com 75% de pureza E se a gente pegar essa cachorra de 75% de pureza E cruzar novamente com um cachorro puro A gente vai obter aí um cachorro quase puro Eu não vou dizer que a gente vai ter um cachorro puro, né? Porque isso aí é muito relativo Às vezes a gente tem cachorro que o pessoal diz que é puro E se a gente for fazer um teste de sangue ainda não é 100% puro Mas a gente obtém aí uns cachorros muito bons, né? Uns cachorros bastante melhorados E eu vou mostrar aí para vocês através desse vídeo Mas só depois da vinheta Valeu! Aqui estão nossos mestiços de Pitbull Esses cachorros nós cruzamos aqui mesmo, né? São cachorros nossos E nós vamos estar pegando cada um deles aqui Mostrando um a um para vocês E falando um pouco aí sobre a nossa experiência Nesse cruzamento de Pitbull com vira-lata, né? Esses aqui são cachorros já com 50% de raça E eu vou estar pegando eles aí Para mostrar para vocês aí As características desses cachorros Para você estar observando aí Como foi que eles ficaram aí Nessa cruz aí de 50% Eu vou parar aqui o vídeo Esses cachorros brigando Esses cachorros, pessoal, não são meus, né? A minha é só essa branquinha aqui, ó Esses outros aqui eram meus, né? Filhos da minha cachorra Mas todos os três são irmãos Só que eu vendi E essa marronzinha, né? Essa aqui é de Edilza Ela é moradora aqui também Daqui da região E esse daqui é de Gilvan, né? E Lene Esse aí é um macho Que também foi vendido para eles aí, ó Aí eu vou estar pegando um a um Para vocês estarem podendo Ver aí como é que eles ficaram Eles estão querendo brigar, pessoal Porque eles nunca serviram Estão servindo pela primeira vez aí Aí estão se estranhando Mas, como são novinhos, né? Estão aí fazendo amizade Agora eu vou pegar eles aqui Parar o vídeo E vocês vão estar E eu vou estar falando com vocês aí Sobre esses cachorros Essa aqui é a Kiara, ó É a minha cachorra Ela puxou bastante o cachorro pitbull, né? A mãe dela tinha 25 de raça E o pai dela era puro, né? Então Você já vê que ela já puxou bastante aí As características aí do pitbull, né? O crânio grande O focinho quadrado O curto A cabeça dela, né? Bem grande, né? O crânio bem grande Bastante musculosa E eu gostei, pessoal Do resultado aí Que a gente obtivemos Com esse cruzamento Agora eu vou estar pegando Outro cachorro, né? Vou pegar o macho pra vocês Depois eu vou estar pegando A outra fêmea também Ó, pessoal Esse aqui É um macho Esse daqui, pessoal Ele Ele já puxou menos As caras aí do pitbull, né? Você observa Que o crânio dele Não é tão grande, né? Por ele ser um macho Ele é bastante musculoso também É um cachorro Que ficou grande Forte Mas Já As características do rosto dele Não ficou tão parecido Com o pitbull, né? Você observa Que ele não tem o crânio Tão grande, né? Como a cachorra Mas também Ficou muito bonito Para um mistício De pitbull, né? Essa aqui É a cachorra Que nós vendemos Aqui também Pra uma pessoa aqui Da região Tá muito bonita A cachorra, tá vendo? Ela ficou um pouco menor, né? Um pouquinho Mais curta Que os outros Mas ficou Em compensação Ficou mais musculosa, né? É uma cachorra Bastante ativa Muito brava E Muito bonita também, pessoal Essa aqui já puxou muito As características do pitbull Você percebe, né? Que ela é uma cachorra Muito musculosa De verdade A cabeça muito grande, né? Focinho curto também Uma cachorra muito bonita, pessoal As características Dessa cachorra Ficou Fenomenal Uma cachorra De pelagem Curta, né? Pelo fino Uma cachorra muito bonita Agora eu já estou aqui, pessoal Dentro da minha casa E vou estar Mostrando pra vocês aí Qual foi os cachorros Que nós utilizamos Para chegar nesse cruzamento aí Ou seja Nessa genética Melhor dizendo De 50% de raça Que são esses cachorrinhos Que vocês já viram aí Anteriormente Primeiro nós cruzamos Uma cachorra vira-lata É a cachorra Que minha esposa tinha aqui Que a gente chama Ela de Lilica Uma cachorra amarela Uma cachorra É pequena Não é nem Ela não tem nem Não é nem de porte médio Digamos assim Ela deve ter uns 10 kg Essa cachorra É mais É É É uma cachorra muito bonita Que nós utilizamos aí Para fazer essa experiência A gente cruzamos Essa cachorra Primeiro com Um cachorro De um primo meu Ele É um pitibu Red nose Um cachorro de porte médio Também era um cachorro grande Por isso Que os nossos cachorros Ficaram pequenos Ficaram os cachorros curtos Mas bastante carcaçudos aí Os primeiros cachorros Né Aí Nesse primeiro cruzamento Entre essa cachorra amarela Com esse cachorro branco É Nós É Tiramos Os cachorros aí De 25% De pureza Aí Nós não temos Aqui as imagens Da Da nossa Da cachorra Que nós fizemos o cruzamento Para ter esses cachorros De 50% Mas eu vou mostrar Aí o irmão dela Para vocês Verem aí Mais ou menos Como é que ficou Os cachorros De 25% De raça É Aí nós temos Esse cachorro preto Né Que é um cachorro também Aqui de Jundiar É Ele era meu Eu acabei vendendo ele Para um amigo aqui Para o nosso amigo João Inclusive eu já gravei lá Na casa dele Também mostro Na criação dele De galinhas E esses aí São os cachorros De 25% De raça É um cachorro muito bonito também E nós pegamos Esses cachorros aí De 25% Na verdade nós pegamos A cachorra Né Novamente Tem que ser sempre assim Ou você começa Com o cachorro Ou com a cachorra A gente pegamos Sempre a cachorra A gente sempre pega A cachorra Misturada E cruza com o cachorro puro Aí nós pegamos A cachorra Irmã desse cachorro preto Aí que vocês viram E cruzamos novamente Com esse cachorro branco Aqui ó Um cachorro muito bonito Também É lá de Jundiar Também esse cachorro Um cachorro puro E aí através Desse cruzamento A gente Tiramos aí Esses cachorrinhos Que vocês já viram De 50% De raça Então pessoal Esse aí foi o nosso vídeo Se você gostou Deixa aí o seu like Se inscreva no nosso canal Para fazer parte Dessa família E está nos ajudando A fortalecer o nosso canal Para a gente poder continuar Postando novos vídeos Para vocês Então É isso aí Forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau